Argumentos e diagramas de Venn Muitas ações verbais são essencialmente declarações sobre conjunto e, portanto, podem ser descritas por diagramas de Venn. As cinco vezes de diagramas de Venn podem ser usadas para determinar um argumento é válido ou não. Mostra argumento a seguir, adaptando o livro de lógica de Williams-Craw, autor de Alice do País das Maravilhas, É válido, se todos os meus objetos da lata são frascos de molho, considerando os meus presentes são úteis, se nenhum dos frascos de molho é útil, seus presentes dados a mim são feitos de lata. As afirmações S1, S2, S3, acima da linha do horizonte, denotam as premissas e a afirmação de S da linha denota a conclusão. O argumento é válido se a conclusão S segue a lógica das premissas S1, S2 e S3. De acordo com S1, os objetos da lata são contidos em um frasco de molho. E a partir do S3, os conjuntos de frascos de molho é um conjunto de coisas são úteis e são disjuntos. Além disso, de acordo com S2, o conjunto de seus presentes é subconjunto de coleção de coisas úteis. Consequentemente, podemos esboçar que o diagrama de Venn na figura 2 e 1, conclusão que é claramente válida pelo diagrama de Venn, pois os conjuntos de seus presentes é disjuntos da coleção de objetos de lata. Operações conjuntistas Esta sessão introduz algumas operações conjuntistas incluindo operações básicas de união, interseção e complementar. União, interseção A união de dois conjuntos A e B denotam por A unido a B. É o conjunto de elementos que pertence ao B, ou seja, a união de A e B é igual a X, tal X que pertence a A, ou B, X pertence a B. Aqui é usado o sentido E e U. É o diagrama de Venn, o qual A e B é sobreado A interseção de dois conjuntos A e B denotam por A e B e o conjunto de elementos que pertence a ambos A e B, seja A. A interseção de A e B, X é tal X que pertence a A, que X pertence a B. É o diagrama de Venn, o qual A interseção de B é sobreado. Lembre-se que os conjuntos A e B são ditos como disjuntos ou interseção, e eles têm elementos comuns ou usados em definição da interseção A. A interseção em B é igual a vazio. São conjuntos fáceis, eu suponho que se S dita a união disjuntiva de A e B, exemplo, sejam A igual a 1, 2, 3, 4, B, 3, 4, 5, 6, C, 2, 3, 8, 9, então, a união de A e B é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a interseção é 3 e 4, a união de A e C é 1, 2, 3, 4, 5, 9, e a interseção é 2 e 3. A união de B e C é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e a interseção é 3. B, seja U, o universo conjunto de estudantes de universidade, M, o conjunto de estudantes de sexo masculino, F, o conjunto de sexo feminino, então, U é a união disjuntiva de M e F, isto é, o universo MF e MF vão ao vazio, e se decorre de fato que todo estudante do universo está masculino e feminino, claramente nenhum estudante pertence a ambos masculino e feminino, ou seja, MF são dos justos, as propriedades da união e a interseção é a seguir, deve-se observar as propriedades todo elemento X de A, a interseção de B pertence a ambos, A e B, portanto, X pertence a A e X pertence a B, assim, a interseção de A e B é um subconjunto de A e B, ou seja, A, a interseção de B, B está contido em A, e A, a interseção de A e B, está contido em B. Segundo a propriedade do elemento, X pertence a união de A e B, se pertence a A, ou seja, pertence a B, logo, todo elemento de A pertence a união de A e B, e todo elemento de B pertence a união de A e B, ou seja, A pertence a A, a união de B, e B pertence a A, a união de B. Vamos lá, os resultados assim, uma forma.